No último episódio de Pokémon, nosso herói enfrentou a tenebrosa equipe Rocket pela primeira vez dentro da grande caverna da lua, onde lá capturou um novo Pokémon, Geotude, e carinhosamente deu um belo nome de Semperna. Recuperou também um fóssil, onde futuramente transformará em um Pokémon raro chamado Kabuto. Chegando na cidade de Cerulean, enfrentou seu rival Baito, quer dizer, Kairi, e venceu sem nenhuma dificuldade. Mas depois sobreviveu a uma terrível batalha contra Misty, a líder de ginásio que batalha de biquíni para deixar seus adversários excitados e fazer com que eles percam o controle da partida. Mas nosso herói foi extremamente mais esperto, porque após ser dado um Krell com Daze, estava totalmente esgotado para uma próxima transa, e derrotou a treinadora facilmente, conseguindo sua próxima insignia e seguindo sua jornada Pokémon. Pega-los eu tentarei, vai ser grande a emoção, Pokémon! Temos que pegar, temos que pegar, Pokémon! Fala galera, pois bem! Então hoje eu dou pra vocês um novo episódio do nosso série de Pokémon Firehead! Só pra avisar vocês, eu já passei por toda essa parte aqui, fui ali na casa do Bill, falei com ele, etc, etc, ele estava fantasiado. Ajudei ele a tirar a fantasia, pra gente poder ganhar o item e prosseguir na nossa história, porque vocês falaram que era pra mim fazer dessa forma e pular algumas partes que seriam muito entediantes, como aquela parte ali. Eu quero mostrar os Pokémons pra vocês, eu dei uma bela e boa upada no HDN, deixando ele no nível 16, upei um pouquinho Charmeleon no 23, nada do Zangadinho, um pouco do Jota pro 21, Nidoranada e nenhum sem perna, que eu deveria ter upado um pouco sem perna, mas eu botei na cabeça a ideia de pegar um Ditto, um Ditto não, um Diglett, e eu quero pegar um Diglett na caverna deles, que vai ser logo na próxima cidade, que se eu não me engano, é Vermilion, pra gente ganhar do Surge, eu ia falar pra matar o Surge, coitado, até ele morrer. Ok, deixa eu só verificar se eu tô com um item aqui, que é crucial pra que a gente passe essa parte, eu acho que eu tô já. Aqui, o Awakening eu tô com ele, eu tive que comprar uns dois, porque depois que a gente fala com o Bill e ele tá fantasiado, misteriosamente esse guarda aparece na frente dessa casinha aqui no meio do nada. E quando a gente entra, lá dentro tem meio que uma trama, porque um Pokémon passou e destruiu toda a casa. Esse Pokémon, dá até pra perceber pela pata no chão, é um Drowzer. E esse Drowzer, o mestre dele é esse cara da Equipe Rocket, e o Drowzer tem um ataque de hipnose que é muito chato e faz dormir. E por isso eu comprei o Awakening só pra ganhar desse cara. Caso ele bote pra dormir, eu já tenho dois deles pra fazer o meu Charmeleon. A minha Charmeleon, né, a minha gostosa. Acordar. O Machop é fraco. Isso é só pra aquecer. O Ember não vai matar, mas vai tirar um bom dano. Vai ser um bom começo. É, saber que não ia matar. Low Kick, tá aqui embaixo. Agora, Metal Clown nele, Charmeleon. Ah, não, minha Charmeleon gostosa, poderosa. Por que você fez isso comigo, mulher? Vai Ember de novo, né? Vou atacar com o Ember, vai. Agora vem o Drowzer, ei, que esse Pokémon é chato. Vai, meu filho. Pronto, eu ganhei o 24. Eu ia botar o Pikachu pra ganhar do Drowzer. Seria até bom pra que eu consiga botar a Charmeleon no 24. E o Jota já no 22. Deixa eu botar ele aqui. Eu acho que não vai ser tão efetivo assim. Nenhum ataque elétrico vai surtir muito efeito no Drowzer. Mais ataques corpo a corpo. E o bom é que o meu Pikachu também tá sendo investido em velocidade. Deixa eu testar o Slam aqui pra ver quanto é que vai atirar. Ó, o Slam tira um bom dano. Eu não vou nem usar ataque elétrico, então. Ficou só na base de Slam. Ficou pro saco? Aí, pronto. Tchau, Drowzer. Eu nem precisei usar item pra me acordar, velho. Você nem teve chance de usar a hipnose. Upa, upa, upa. Ai, foi quase. Pegou 22 com o Jota agora. Ok, vamos agora seguir para próximas cidades. E continuar essa jornada. Tá, agora a gente vai ganhar o Dig, que é um ataque muito útil pra pôr no Diglet. Assim que eu pegar ele. Que é o TM28. Se eu não me engano, vou até verificar aqui. A minha mochilete. Aqui é o TM28. É, o 28 é o Dig. Ok, ganhamos o Dig. Estamos com o Rock Tomb, depois pega a Terremoto e o Diglet fica porreta. Pra cá a gente não consegue ir, porque a gente precisa do Cut. E a gente só vai ganhar direito de usar o Cut depois do Surge. Então a gente tem que seguir por este caminho aqui. Eu vou por aqui. Que vai ter aquela casinha pra deixar o Pokémon treinando com aquele velho. Essa casa aqui, ela funciona diferente da casa da Quarta Ilha, depois que a gente zera. Depois que a gente zera, a gente pode ir pra lancha na Quarta Ilha e lá vai ter uma velhinha que vai treinar os Pokémons. Um casal de idosos, né? E aqui tem esse cara com esse chapéu de mafioso. E a gente pode deixar um Pokémon aqui pra treinar com ele. E a gente vai ganhar experiência por passos. A cada passo que a gente dá, é uma experiência que o nosso Pokémon vai receber. E lá na Ilha 4 é diferente. A cada passo que a gente dá, são três pontos de experiência. Eu vou deixar aqui, gente, o Zangadim. Eu vou deixar ele a série toda, a série toda, treinando aqui. E eu vou voltar, depois de muito tempo, depois que a gente passar a Liga Pokémon, pra ver que nível vai estar esse meu Caterpie Zangadim. Vamos ver aqui. Quando eu voltar, eu vou pegar ele. Vou transformar em Butterfree, depois de... Primeiro Metapod, depois de Butterfree. E aí eu troco o nome pra Zangado mesmo, né? Que o Zangado não gostou, ele falou comigo no MSN, me xingou, porque Caterpie não gostou muito, né? E eu vou transformar ele depois numa linda babuleta. Ok, aqui a gente vai chegar no caminho de Cerulean para Vermilion, que é a cidade que a gente tem que ir, pra entrar no navio. E aqui a gente não vai conseguir passar, porque vai ter um guardinha filha da mãe que não vai deixar a gente passar. Então a gente vai ir por aqui. Que é a entrada subterrânea. Aqui vai ter uma menina que vai querer trocar o Nidoran pelo Nidoran. Só que o meu macho pela fêmea é dela. Não, é, o meu macho pela fêmea é dela. Aí eu tenho o macho aqui. Não, tem a fêmea aqui. Aí eu teria que trocar pelo macho dela. Ou ao contrário, quando eu percebi. Deixa eu ver, o meu era o roxo? É, o meu é o roxo sim, o meu é o macho então. Eu trocaria pela fêmea dela, mas eu não tô muito afim de fazer isso. Porque eu não gosto dessas trocas pokémons malignas. Porque pra quem conhece essas trocas pokémons, principalmente via S-Link, que é aquele cabo de troca, sabe que os pokémons não te obedecem inicialmente. Isso é um saco. Ok, chegamos. Tem alguns treinadores aqui pra gente dar umas porradas. Mas antes de mais nada, eu quero nesse matinho aqui, tentar capturar um Odish. Porque a gente vai ganhar o Cut, e eu preciso do Cut. Aê, já o Odish? Nível 13. Não, eu acho que eu consigo um Odish melhor que nível 13. Mas eu acho que vai ser aqui mesmo, vai. Não vou matar ele, então vou usar o Scratch. Pra não tirar muito dano. É, acho que já tá até bom. Usou o Absorve. Deixa eu ver quanto que ele vai conseguir encher. Cara, criticou ele. Um ataque crítico. Tirou quase nada. Ê, nem adianta, meu filho. Eu ia te dar mais um ataque, mas nem dá. É, Odish. Vamos tentar te capturar assim. Tu com essa carinha bonitinha, eu acho que não vai ter problema, né? Vamos lá, pokébola! Vai! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pega. 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 Ahá! Capturei o Odish! E o Odish vai ser o pokémon que eu vou utilizar para botar o Cut e poder enfrentar o ginásio e abrir mais caminhos pra gente, né? O nome dele vai ser... É, vamos botar assim, ó. O nome dele vai ser esse aqui. Vai ser... Maconha. Ele parece uma folha de maconha na cabeça. Vai ser o maconha. Beleza, maconha. Vai pro PC que depois eu passo lá pra te pegar. Deixa eu ver se tem mais algum pokémon. Acho que tem Meow também, mas o Meow não me interessa muito em pegar. Mais um Odish. Ah, claro. Aí depois aparece nível o quê? Você sabe como é que é? Deixa o trouxa capturar o nível baixo. Aí depois a gente aparece em batalha com o nível maior. Ah, meu querido. Tipa, merda, vai. Vamos lá. Vamos sair pra enfrentar os... Os treinadores aqui. Eu poderia ter botado um pouco de HP no meu Charminha. Fazer o quê, né? Vai assim mesmo. Vamos lá, querido. Manda ver. Ah, eu acho que o Odish tá aqui comigo. Ele não vai pro PC, né? Porque eu deixei o zangadinho ali. Pra treinar. Na base de Amber, meu filho. Na base de Amber. Aí que vai. Queima! Queima! Então, povo. Uma coisa que eu quero falar pra vocês. É que pra quem me acompanha só nesse canal secundário. Nem sabe que eu tenho o principal. Eu fiz um vídeo. No canal principal. Falando que é o make um top 10. Das 10 intros de jogos. Que eu mais curti em toda a minha vida. Eu vou deixar esse link na descrição desse vídeo. Caso você não conheça o canal principal. Dá uma clicada pra assistir. Que é um vídeo muito massa que eu fiz. Deu até um feedback bem bacana do pessoal. No canal principal. Agradeço mesmo. E vai ficar o vídeo na descrição. Caso você queira dar uma olhadinha. Deixa eu botar o HDN em jogo aqui. Pra que ele aumente um pouco mais o nível. Já que eu tô lutando contra o pokémons inseto. E o HDN vai ter vantagem. E aí, um Caterpie. Vamos lá. Os Guts de HDN. Boa, meu querido. Boa. Agora só um ataque rápido. E a gente vai pro saco já. Ataque rápido, um HDN. Toma, minha filha. Mata o Caterpie. Eu vou botar o HDN no nível 18. Porque eu vou ter que enfrentar o Gary. E acho que nesse episódio. Não vai dar pra me enfrentar o Surge. Eu acho. Porque eu ainda vou ter que passar. Todo o SS. Que é o navio do jogo. Que inclusive. Pra quem não percebeu. Esse jogo todo faz referência ao anime. Pô. Eu acho que. Todo mundo chegou a perceber. A gente. Passa pela Mist. Passa pelo Brock. Pela Mist. E todos os acontecimentos. São os mesmos do anime. Que são passar pela MT Moon. Que é onde a gente encontra as Clefairies. Que tem aquele episódio. Onde o Ash encontra um Doutor. Onde o Brock captura um Zubat. Pra quem não lembra. A gente encontra o Bill depois. Só que o Bill no anime. Tá fantasiado de Kabuto. Mas a gente encontra ele. Que é nesse episódio. Que o Ash pega. Qual é o Pokémon que ele pega nesse episódio? Eu acho que é o Krab. Que ele pega nesse episódio. Se eu não me engano. Caramba. Ele tem um Squirtle. Agora que eu percebi. Eu ataquei com o Ember. Eu tô falando aqui. Nem me toquei. Olha o dano que eu vou levar. Ah. Quase nada. Squirtle é. Deixa eu falar uma coisa pra você. Senador. Eu tenho um Pikachu. Você sabe como é que é. Pokémon elétrico. Contra de água. Vantagem. Não sei se você tá muito bem aqui. Isso né. Mas sabe como é que é né. Então o jogo todo. Ele tem essa referência. Aqui no jogo. O Bill não tava. Fantasiado de. De Kabuto né. Mas. É só pra botar ele. Fantasiado. É pra ter referência ao anime. E agora a gente vai. Passar pelo SS. Que é o navio do jogo. Que também tem no anime. Que teve até um episódio. Antes do SS. Que foi censurado. Por vários países. Caramba. Quase que o Pikachu morreu. Vai Jota. Mata ele. Mata esse filho da manhã. Que teve um episódio. Antes. Do navio. Que. Foi um episódio. Onde o James. Apareceu em série de mulher. E etc. E ele foi proibido. Em vários países. Inclusive no Brasil. Ele chegou até a ser dublado. Mas. Não foi. Não chegou a ser exibido. No Brasil. Foi exibido. Acho que três vezes. Só. Aí depois parou. A exibição dele. E TV aberta não exibiu. A única emissora. Que exibiu aqui no Brasil. Foi o Cartoon Network BR. Foi os únicos. Que exibiram. Esse episódio. Que foi. Criticado. Em vários. Vários países. E acabou parando. De exibição. Inclusive. Se eu não me engano. Ele nem no Japão. É. É exibido. Porque aparece o James. Lá. Aparecendo um travesti. Aí pararam. A transmissão desse episódio. Mas é só. O que eu quero falar. É que. O jogo progride. Da mesma forma. Que o anime. Esse é o bacana. De você jogar. Porque se você acompanha. Toda a primeira série. Você sabe. Qual é o desleixo. Da história. Você sabe. Que ginásios. Você vai passar. Você sabe. Com que treinadores. Você vai enfrentar. Você sabe. Que estratégia. Utilizar contra eles. Baseado no que foi utilizado. No anime. Como foi o caso do Ash. Ganhando do Surge. Utilizando o Pikachu. Porque muita gente. Perguntou pra mim. Ah. Por que que eu não evoluo. Por que nível. O Pikachu evolui. Ah. Pro Raichu. Mas o Pikachu. Ele não evolui pro Raichu. O Pikachu. Ele só evolui pro Raichu. A partir de Pedra do Trovão. Que a gente vai comprar. No decorrer do jogo. Só que eu não pretendo fazer isso. E foi uma sacada. Muito bacana. Botar isso no cartucho. Porque. No jogo do Pokémon. Quero dizer. Falei cartucho. Eu achei isso muito criativo. Ter feito dessa forma. Porque é exatamente como é no anime. O Pikachu perde pro Raichu. Cara. Eu não sei porque eu botei o HDM. O Pikachu é elétrico. Eu só vou me ferrar aqui. Vai charminho mesmo. E o Pikachu. Na época do anime. O Ash ia botar. A Pedra do Trovão nele. Porque o Pikachu perdeu. A primeira luta contra o Surge. Utilizando o Raichu. Porque conforme o Pikachu. Utilizando ataques elétricos. O Raichu tem aquelas bochechas. Que. Catalizam o raio. E quando o Pikachu utilizava. Só dava mais energia pro Raichu. Então. O Pikachu. Acabou não querendo evoluir. Tentou de novo. Utilizando a velocidade. Que é algo que só o Pikachu ganha. Porque nesse jogo. Se a gente chegar no nível 51. Com o Pikachu. Você vai ganhar um ataque. Você vai começar a ganhar ataques de velocidade. Coisa que quando tá no Raichu. Não ganha. E isso é muito bom. Porque o Raichu. É foco em eletricidade. O Pikachu. É foco em eletricidade. E em velocidade. E é exatamente. Como funciona o anime. Essas referências são fodas demais. É só referência que faz você mexer com a cabeça. Faz você lembrar de momentos felizes. Chegando. Correndo. Saindo do busão da aula. Pra chegar no final. E ver só o finalzinho dos episódios. Porque na época que eu gostava de manhã. Era uma tristeza. Na minha época de colegial. Ah que saudade. Vira sem preocupação. Sossegada. Mas o Odds não quero. Eu tentei chutar aqui. Pra ver se eu achava um Pokémon melhorzinho. Mas eu vou enfrentar os treinadores aqui. Pra não perder muito tempo. Vai. Tô quase chegando na cidade de Jair. Eu ia até fazer um corte aqui. Mas. Vocês conseguem aguentar mais essas batalinhas. Né? Porque eu já tô quase chegando na cidade. Tanto é de boa. Chegando na cidade. A gente vai direto. Pro SSN. Que seria o navio. Olha a Butterfree. Ó zangado. Logo logo você vai ser essa linda borboleta. Se você estiver assistindo. Você vai ser essa linda borboleta. Logo logo. Cara. Pode ficar tranquilo. Ah. Stun Spork. Man. Sai. 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 Eu vou tentar arriscar. O Charminion não vai ficar paralisado. Ele vai conseguir atacar. Caramba. Super Sônico ainda. Quer o que? Debilitar ainda mais? Tá confuso e paralisado. Vamos lá. Ataca. Charminion. Ataca. 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 Ah. Tá. Aí tá paralisado. Ah. Maravilha aí. Deixa eu tentar. Arrecerar com o Jotinha. Então. Eu poderia ter usado o HDN. Né? Que a Butterfree é um Pokémon inseto. Eu teria vantagem de usar o Gust. Mas. Ah. Que saco. Mas dane-se a sociedade. Vai Pikachu. Vai meu Jotinha. Minha coisa gostosa. Usa esse ataque do trovão. Meu Deus do céu. Anda rapaz. Ah. Droga. Se bateu. É meu tanso. Hein? Meu Deus. Velho. Que Butterfree arrombada. Mano. Puta que pariu. Me paralisou. Me deixou com o Porsche. Agora tá. Tá confuso. Pikachu. Tá. Maravilha. Essa outra aqui tá. Perfeição. Aí é o desgraçado. Ele fica se batendo. Aí tomar no rabo. Vai se ferrar nessa merda. Ah. Não acredito. Ó o Pikachu. Eu nem ligo. Você vai morrer se você não atacar. É questão de vida ou morte. Ataca pra ganhar. Senão você vai pro saco. É isso aí. Viu? Aperta que ele ganha. Aperta que ele ganha. Tchau Butterfree. Sua vagabunda. Sua nojenta. Uh. 300 e pouco. Ótimo. Ia ganhar 600 e pouco. Mano. Foi dividida XP. Que ótimo. Cara. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou. Ah deixa eu até falar um negócio pra vocês aqui. Antes de eu botar o antídoto. Mas tem uma história de quando eu era moleque. Que eu achei muito engraçado. Eu lembro. Eu acho muito engraçado até hoje. Que eu tenho um amigo que jogou esse jogo comigo. No meu Game Boy por sinal. E ele veio falar. Tipo. Eu emprestei o Game Boy pra ele uns dois dias. Ele chegou pra mim falando. Então eu não quebrei esse Game Boy. Eu juro que eu vou pagar. Desculpa. Não sei o que. Porque ele tava com o Pokémon infectado. E ele ficava andando. E acontecia isso na tela. Esse. Porque é o seu Pokémon envenenado. Levando dano. Conforme você dá passo. E ele chegou desesperado pra mim. Ah. Tá picotando a tela. Desculpa. Eu pago. Não sei o que. E foi de trouxa. Aí obviamente eu falei pra eles. Não precisava pagar. E eu arrumei o Pokémon. Mas eu poderia ter ganhado uma graninha na época. Ai. Você quebrou meu Game Boy. Ele custou um carro zero. Agora você terá que me pagar um carro zero. Mas eu não fiz isso. Eu simplesmente disse que era isso que acontecia. Quando o Pokémon tava infectado. Vamos lá. Mais umas duas batalhinhas. E vai que vai. Só um Pokémon. Não tem três. E essa chatice. Vamos lá. Vamos lá. PJ. Tá de boa. Vamos lá. PJ. Vai usar o Ember no PJ. Vai matar de primeira. Provavelmente. Porque é só nível 16. Morra. Falando disso. HK. Limpo. HK perfeito. E eu sei de 37. Opa. Nel 25. Não vejo a hora de ter meu Charizard. Ou minha Charizard. A Charizard. O pessoal até tava dando sugestão de nome pra me botar no Charizard quando ele evoluir. Botar tipo... É... Isabela. Botar Bulma. Botar Nami do One Piece. O pessoal tá dando uma porrada de sugestão. Pede de novo? Caramba, ué. Você tem três Pede. Você tem vida. Vamos lá, Ember. Toma. Pronto, já foi pro saco. Três HK seguidos. Só experiência gratuita, né? Dá uma alpadinha nos Pokémon. Lutar com esses líderes aqui. Líderes não. Esses treinadores. Por agora é meio arrependimento que você não vai conseguir lutar com eles de novo. Até que eu consiga aquele... Aquele repeat battle, né? Que é aquele equipamento que você aponta pra cima. E consegue fazer com que os treinadores sintam vontade de treinar com você de novo. Batalhar com você de novo. E é muito desperdício de experiência ficar brincando aqui com o Charmander. Com o Charmeleon. Que eu poderia botar pra algum Pokémon pra ganhar do Surge. Ah, Raticate. Vai, vai, o Charmeleon mesmo. Vai que vai. E aí, Raticate. Pronto. Ai, que ataque. Ih, queima. Uma coisa que eu quero perguntar a vocês. Vocês querem que eu traga vídeos diferentes em relação a Pokémon? Não só é dessa série. Eu queria fazer um vídeo que seria um apanhado de todos os episódios do Pokémon que foram banidos em vários países. Com polêmicas, etc. Porque eu curto falar desse assunto. E eu não sei se vocês gostariam de ouvir. E eu poderia fazer um vídeo sem problema nenhum. Eu pá aqui no segundo canal, caso vocês queiram dessa forma. E chegamos em Vermilion. Chegamos. Um direto ao centro Pokémon, vai. Cadê o centro Pokémon? Já não lembro mais onde é que fica. É pra cá. Ali é pra cima. Aqui. Ok, vamos lá no centro Pokémon. Tá certo. Então, se vocês quiserem que eu traga algo diferente, como esse tipo de vídeo. Ou também trazer alguns mistérios envolvendo as antigas fitas. Como a fita hack do Pokémon. Ou saber mistérios sobre o Missigno. Ou alguns mistérios que rodam o universo desse jogo. Dessa série, né. Então, vocês deixem aí nos comentários, caso não queiram alguma coisa dessa forma. Deixa eu falar com o tiozinho aqui. Que ele vai falar. Oh, você gosta de pescar? Eu digo sim. Eu gosto de pescar. E aí vai aparecer. Você ganhou a vara de pescar. E vamos ganhar a vara de pescar. Old Roots. É a vara velha. A vara antiga. A vara velha. A vara podre. A vara acabada. Que só pega Magikarp. E é a pior. Nem vale a pena usar. Só peguei. Mesmo caso vocês gostariam que eu pegasse um Gyarados. Vamos ver. Ou um Gyarados. Dependendo da época que você assistiu Pokémon. Potatatom. Pronto. Eu peguei o Versus Seeker. Que se eu não me engano. É ele que eu vou fazer para utilizar com os treinadores. Eu tinha pretensão. Eu fiquei falando. Mas eu achei que era essa mina que dava. E vou até verificar aqui se é isso mesmo. Aqui. Versus Seeker. Agora a gente pode vir ali nos treinadores. Apontar para cima. E eles vão batalhar com a gente mais uma vez. Deixa eu ver se eu consigo ganhar mais alguma coisa. Se eu não me engano era aqui que tinha mais alguma coisa para catar. Eu não lembro se é aqui dentro. Ou na rua que a gente ganha o ticket para ganhar a bicicleta. Deixa eu ver aqui. Sai, sai, sai. Eu tenho que ir lá para Cerulean depois e pegar a bicicleta. Mas eu tenho que lembrar. Ah, acho que é com o velho aqui na rua. Pera aí. Eu acho que é com esse velho aqui. Fala lá, Woodman. Como é que anda? É SSN? Não, não é você. Deixa eu ver. É você, menina? Por favor, diga que é você. Diga que é você. Não, você está falando de um tal de Grimer aí. Ah, é isso, velhinha aqui, etc. Lembro que era um velhinho que dava. Não, poxa, velho. Quem é que está dando o ticket da bicicleta que eu já não lembro mais? Tá, depois eu dou uma olhada nisso. Eu estou sem paciência. Eu vou tentar lembrar. Depois que eu entrar no SSN. Eu estou com conta de poção. Antes de a gente entrar, vamos verificar o nosso estoque de itens. Vamos lá, Tidoto. É bom botar mais paralisante. Só tenho dois. Só tenho um Super Potion. Então vamos comprar aqui. Fala, querida. Como é que é nessa vida, ô querido, né? Não dá para identificar seu sexo atrás desse balcão. Vamos comprar quatro. Porque a gente vai afetar o Gary lá dentro. E comprar... Antiparalizante. E pronto. A gente vai ter alguns treinadores lá dentro antes de chegar. Mas, se eu não me engano, na penúltima cabine... A gente vai encontrar uma mulher que vai restaurar os nossos Pokémons... Antes da luta contra o Gary. Aqui, vamos entrar no SSN. E aí, meu querido? Sim, eu tenho os tickets. Eu tenho o TOTA. Great. Até mais, velho. Vamos lá. SSN. E aí, meu querido? Como é que é nessa vida? Salada está baixa. Não consegue comprar nenhum carro. E o PI está lá em cima. Agora eu tenho que vasculhar isso tudo aqui. Porque aqui eu vou encontrar alguns treinadores e alguns itens bons. Nessas salas aqui, ô. E aí, meu filho? Ah, não dá para passar por você? Beleza, entendi. Eu sou obrigado a batalhar com você, então. Vamos batalhar. Porque quem sabe como é que é, né? XP gratuita. Todo mundo ama. Todo mundo gosta. Então é uma magavilha. Ah, eu poderia ter capturado um Diglett antes de vir aqui, né? Ah, eu estou com... Com... O item de poder botar mais batalhas. Então, whatever. Eu posso treinar a Romper. Vamos lá, Charmille. Fogo contra fogo, é? Que tal um ataque de Metal Claw para surpreender esse seu Growler? Esse Pokémon eu sempre adorei, velho. O Growler... Ah, não surpreende porra nenhuma. Eu sempre achei o Growler um Pokémon muito massa, velho. Principalmente quando ele vira Arcanine. Ah, ele trocou. E cachorro? Então tá, né? Você que sabe. Principalmente quando ele vira Arcanine. Porque eu gosto muito de cachorro. E um cachorro de fogo é misturar uma coisa que eu curto muito em Pokémon, que são Pokémon de fogo, e cachorro, que é uma coisa que eu curto muito na vida real. E juntou os dois para fazer o Growler ou o Growlite, como você acompanhou também em temporadas diferentes do Pokémon. Porque troca... Ah, em algumas temporadas trocou o nome dos Pokémons, né? Quick Attack? Foi pro saco. Até mais Growler ou Growlite. Mas o Arcanine não muda o nome, né? O Arcanine é fixo mesmo. E é um nome que eu curto pra caramba. O Arcanine é um nome forte. Não dá até para pegar um Growler aqui. Não é nem para usar, é só para ter mesmo. Porque eu achei ele da hora. Ele tem um macho e uma fêmea. Dois Brawn. Vamos tentar testar o Slam nele. E ver quanto ele vai atirar. Não, quase nada. Mas vale usar o choque nele que vai ser muito melhor. Paralisa, paralisa, paralisa. Não paralisou, é? Ah, agora eu morri. Puta que pariu. Ai, quase morri, velho. Deixa eu equipar um pouco aqui do... Opa. Do Jota pra que ele não morra. Vamos lá. De qualquer forma, eu não me preocupo em utilizar item aqui. Porque como eu falei pra vocês, vai ter aquela minazinha que vai curar meus Pokémons. Então, eu estou tranquilo em questão a isso. Morra, querido. Ah, velho. Só ficou um tiquinho, mano. Vamos lá. Agora é só dar um ataque rápido que vai, que vai. Ataque rápido. Foi. Morra. Falta que é muita, muita sala aqui dentro. Tá, pô. Eu vou procurar todas essas salas aqui. E porque vocês já aguentaram batalha pra caramba quando eu estava chegando aqui em Cerulha. em Cerulha, não, em Vermilha. Nossa, que gafio horrorosa. E eu vou entrar aqui em várias... Não tem item nenhum. Olha que legal. E eu vou entrar aqui em várias salas dessas aqui, treinando, etc. E quando eu chegar pra enfrentar o Gary, eu volto. E... E, pô, eu voltei. Olha o que que tá acontecendo com o HDN. Tã, 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 tã. Até o vizinho tá batendo sapato aqui na rua agora. E tá virando um... HDN 086. Um idioto. Tã, 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 tã. Ah, que maravilha. Bem aqui dentro dessa humilde e linda parte de SSM. Eu não posso brigar nem enfrentar esse filho da mãe. Ah, chega de batalha, meu Deus. Eu só voltei mesmo pra mostrar a evolução pra vocês que do nada começou a evoluir. Eu tinha me esquecido. que se eu pegasse mais um nível ele iria evoluir. Agora nós temos um Pidgeotto. Oh, meu Deus. Um super Pidgeotto. Oh, Mr. Gadeana. Que eu vou trocar o nome dele mais pra frente. Deixa eu botar aqui Charmina só pra acabar mais rapidão. Ai, caramba. É uma maravilha, né? Que só foi eu falar pra vocês que... Só foi eu ver que o Pidgeotto tava evoluindo que o Pidgeotto tava evoluindo pra Pidgeotto que o vizinho aqui começou a bater a porra do sapato na merda da janela porque não é obrigado a fazer alguma coisa. A sociedade é contra a minha gravação de vídeos. Eles não querem me deixar gravar que é só eu começar a gravar que é foguete é a mulher aqui de baixo berrando com o filho dela é os cachorros latindo é uma maravilha a gente sofre a gente sofre com isso, velho. E esse cara tá batucando ele tá fazendo um som com o sapato não tá tirando a areia ele tá se preparando pro carnaval Ei, babaridados meu Deus do céu Vai, minha charmilhão linda anda, ataque esse Pikachu vagabundo anda, anda, anda anda, gostosa ataca um ataquezinho simples para de ficar paralisado vagabunda errou, otário agora vai, agora vai ah, que saco puta, que pariu, mano tá boa deixa o HDN cuidar disso, então não quer matar, não mata não quer matar eu troco de Pokémon agora tem um Pidgeotto mesmo agora ele tá foda vai tirar nada, velho a minha defesa aumentou eu que vou tirar dano seu com meu super quick attack ataque rápido vai, HDN charmilhão aumentou um pouquinho ok vamos pegar a Pokébola aqui, chega de entrar nessas portas que já tô me irritando já entrei em todas mesmo, agora vamos dar uma vez enfrentar a porcaria do Gary deixa eu só ir lá no primeiro andar de novo na penúltima porta pra que eu possa pra que eu possa recuperar meus Pokémons com aquela mina que aqui rola rola um sistema de pornografia nessa parte porque se entra aqui nessa sala a mina tá aqui beleza no quarto dela sozinha com a cama aí você fala pra ela pergunta se você quer descansar um pouquinho quer descansar enquanto eu fico pelada porque assim mais ou menos é insinuado né mano a mina no quarto te chama pra dormir porra é o máximo que dá pra entender é isso eu recupero meus Pokémons dessa forma agora nós vamos eu já fui na cozinha também e peguei alguns itens importantes aqui nadando na cozinha esses itens são importantes que são que eu peguei nos vasos da cozinha que são algumas panelas que tem as berries que são muito conhecidas que eu consegui três e eu vou inclusive botar elas já botar no no HDN Cherry essa aqui é pra wake up pra acordar pra acordar vou deixar no J e essa aqui paralisado é paralisado não é poxa pra deixar quando deixar envenenado no Charmeleon agora eu vou deixar nos meus três melhores pokémons as três berries que eu tenho anti-paralisante anti-sono e anti-veneno pra ajudar bagaramba agora vamos lá enfrentar essa porcaria desse Gary ah eu vim enfrentá-lo oh senhor Gary vamos lá rapaz vamos lá eu ganharei de ti com essa cara desibido com esse sorrisinho e esse olho de tarado você tem quatro pokémons você tem um pedioto ah que coincidência porque eu também tenho agora vamos ver qual é o mais forte nessa porra vamos lá que que ataque nele HDN honra teu nome meu filho honra teu nome usa o gancho HDN usa o gancho acaba com ele meu filho você consegue olha mas olha a repetição aqui ele tá me imitando ele tá me imitando eita caramba criticou o dele HDN ele corre meu filho corre que ferrou agora corre rapaz arrega arrega que você tá mal ainda quando eu pedi outro quando eu pedi outro você tá mal quando eu achar um pokémon inseto eu te boto agora você vai cair você vai cair porque o seu pokémon é uma bosta comparado a minha charmelha ela gata scratch ah não faz isso velho ia botar o o Artoto sabia vai tomar então um scratch na cara o Artoto filho da mãe ah deixa eu falar um negócio pra você você conhece o meu grande amigo Jota o Pikachu mais bonito de toda essa região que com ataques elétricos é melhor que ataques aquáticos que eu vou ganhar a minha querida vantagem porque a água conduz a eletricidade você aprende isso assistindo o anime quando é moleque então toma isso Artoto não foi um tanto alto eu superava bem mais ai ele tá usando ataque pra aumentar a defesa dele agora vai atirar ainda menos Krita Krita vai Krita 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 ai fui quase mano se deixasse paralisado ia ser uma benção supera supera Pikachu supera meu filho meu Deus do céu velho na base de que ataque não mano eu ataco o primeiro nessa bosta aqui ah eu não acredito ele não morreu ele não morreu com o que ataque não puta que pariu velho ainda ficou paralisado pelo menos mas porra não morreu com o que ataque mano que zoado isso que é isso eu ia botar o maconha mas nem vou botar não ah velho eu tenho que botar o HDN o HDN tem poder de usar o que ataque então eu vou ganhar experiência gratuita com ele o meu HDN então o que ataque a gente atacar primeiro que ele que ataque rápido né já ensinou aqui o primeiro ataque da rodada seria o meu e aí tomou tomou filha da mãe vou matar o meu lindo Jota agora volta gostoso do meu Charmilian amigo Charmilian né para matar e terminar o serviço né tirar o limpar o sangue tirar o sangue das mãos jogar o corpo fora porque esse Pijote já era pra tá morto meu filho esse Pijote já era pra tá morto então toma a Ember na cara morre vagabundo e me dá essa espinha pra me botar 27 no meu Charmilian ah quase mano Raticate pode vir porque eu tô com com a Barry que é contra envenenamento do seu Raticate você sabia disso então toma rapaz toma tá quase já Hyper Fang ai o Charmilian é muito feliz com o Hyper Fang toma isso matei matei corno safado aí eu copo 27 depois de acabar essa luta eu quero contar uma história pra vocês foi bem tensa Scarface eu nem quero essa porra é horrível pior ataque dessa bosta esse jogo muita gente usa ele mas desculpa porque eu não gosto eu acho um ataque totalmente inútil e eu não sei porque eu ainda não sei porque o Charmilian aprende essa droga agora ele tem o Cadabro o Cadabro vai ser complicadinho então a gente tem que botar o Nidoran pra ele ser o saquinho de pancada enquanto eu aumento um pouquinho da vida demais Charmilian ah se eu tivesse um Pokémon Fantasma agora né só pra jogar Shadow Ball na cara desse Cadabro filho da mãe esse é só Hit Kill ai 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 eu fico achando que ele seria muito útil agora caramba eu não acredito nele que ele que o ataque não matou vamos usar aqui tomara que o Nidoran pelo menos aguente um ataque ou que ele não use um ataque de tirar dano ih confusão ainda é pra matar e pra enterrar não é um ataque só já usou um ataque mais forte tá beleza vamos usar Charmilian direto aqui eu levo fé que meu Charmilian vai vencer porque ele é só nível 18 e eu tô nível 27 toma Charmilian ataque de Ember meu filho queima 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 não queimou não queimou aí errou não consegui desabilitar o meu Ember de novo Ember ah só foi moleza foi moleza cadabra podre cadabra podre venci de El Gary caramba 558 muito bom a experiência acho que foi maior do que o Artotal dele então por que você saca essa cara ainda Gary você já perdeu você já perdeu acabou mano acabou I'm winner I'm best best winner some daqui vai dar a habilidade de usar o cut ah essa cena não acontece aqui tá vou tentar resumir pra vocês o que eu queria falar depois que a gente enfrenta o Gary aqui na versão Red que não é a versão Fire Red que é a remasterizada do Red a primeira versão onde tem todo esse percurso após a gente enfrentar o Gary aqui ele vai meio que criticar a gente de alguma forma e vai sair correndo mais ou menos dessa forma diferente do que foi agora aí lá em Lavander quando a gente encontrar ele lá pra frente ele vai tá no cemitério de Lavander meio que chorando aí se você for falar com ele ele vai tipo falar assim é que no caso ele chamava a gente de Red naquela fita ele vai falar tipo Red você não tem a ideia da dor que é perder um Pokémon e ele tá no cemitério de Pokémons e dali pra frente ele fica com uma raiva eterna do seu personagem cara no decorrer dali pra frente e eu nunca tinha entendido o porquê é porque a gente mata o Raticate dele ó o Gary usou contra mim aqui um Raticate vocês perceberam né na próxima vez que eu for lutar contra ele ele não vai tá mais com o Raticate porque o Raticate morre aqui no SSN e ele faz e ele é enterrado e a gente mata ele tipo é muito triste velho eu fiquei em choque quando eu descobri aí eu entendi porque que o Gary sempre me odiou velho porque eu matei o Pokémon dele mas eu tinha poção Gary eu podia te ajudar mano não custava nada era só você falar que ele tava doente que eu te dava um Super Potion velho mas não você é orgulhoso aí perdeu o Pokémon e o Botacupo em mim mas era uma historinha bem bizarra ninguém sabia porque o Gary ficava puto isso na verdade é só especulação que acredito que seja isso porque depois é só o mapa já tem porque depois o Hatgate não aparece mais no grupo dele ele fala em perder um Pokémon e tá no cemitério então associa que ele perdeu o Hatgate que é uma história triste velho muito triste agora o SSN vai tocar o barco dele o barco vai tocar o barco que como é que Pleonasmo não Pleonasmo isso não Pleonasmo que coincidência tchau SSN adeus o meu tamanho é praticamente o tamanho do navio não faz sentido se eu estava lá dentro mas tchau até mais não tinha pixel na época para criar um navio maior adeus um abraço a todos vocês eu sou obrigado a ficar aqui esperando o navio ir embora para pegar o movimento do personagem de novo anda 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 e pronto agora eu voltei a controlar pronto 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 vamos ir no centro pokémon ah vamos até ver aqui que eu ganhei o direito de usar o cut e ganhei o cut deixa eu até verificar opa vamos aqui TM case e ganhamos o primeiro H&M número 1 cut e vamos botar o cut no nosso querido amigo maconha e aí maconha ganhasse o cut agora o maconha pode utilizar o cut que é o ataque de corte para que eu possa fazer isso aqui isso aqui vai maconha usa o cut e agora eu posso entrar no ginásio que o cara não gostava de trabalhar o sard é meio vagabundo então ele deixa o mato aqui para impedir que treinadores cheguem sabe como é que é o cara quando é vagabundo é vagabundo que dói então vou terminar esse episódio por aqui eu espero que vocês tenham gostado de mais este episódio de Pokémon FireRed esperem novidades esperem mesmo eu vou trazer eu vou jogar um pouquinho em off para que no próximo episódio eu consiga trazer algumas evoluções alguns pokémons novos algumas novidades mais fortes e deixem nos comentários se vocês gostariam que eu trouxesse aquele aquela ideia de vídeos de episódios banidos mistérios sobre o Missigno e etc que eu não custo não de novo para de falar comigo você está me vigiando você é irmã da Popuri estou sabendo dessa seu cabelo rosa não me engana você não vai contar para ela nada que eu estou fazendo nesse jogo vagabundo então é isso povo deixe seu gostei embaixo favorite o vídeo quero agradecer de coração todos vocês porque o feedback nessa série do Pokémon está sendo simplesmente fantástico se possível continuem dando esse seu feedback com gosteis com favoritos e deixando seus comentários um grande abraço a todos vocês tapinha na bunda para os homens e um beijo para as mulheres que eu sei que tem muitas que me acompanham e é isso valeu falou e até o próximo vídeo comentado tudo transformar Pokémon tem que pegá-los isso eu sei pegá-los eu tentarei Pokémon juntos teremos que o mundo descender Pokémon tem que pegá-los isso eu sei pegá-los eu tentarei vai ser grande a emoção Pokémon teremos que pegar teremos que pegar